A partir de 11 de outubro, Minas Gerais, Bahia e Sergipe vão acrescentar o dígito 9 na frente dos números de celular. A medida permite aumentar a disponibilidade de números na telefonia celular e dar continuidade à padronização das chamadas. Os usuários vão receber mensagens com orientações sobre a nova forma de discagem até 18 de janeiro de 2016.